Gente, me cheira daqui Me cheira daqui gente Fala galera, como é que vocês estão realmente? Espero do fundo do meu coração que todos vocês estejam muito bem Correndo atrás dos seus objetivos E é claro, eu tô fazendo isso, eu tô correndo atrás todos os dias E é por isso que eu trago esse vídeo aqui pra vocês Eu não tô aqui pra brincar, eu não tô aqui pra trazer vídeo que todo mundo traz Tô aqui pra trazer coisa diferente pra vocês Hoje eu tive a brilhante ideia de tentar ficar louco E como gente? Comecei a pesquisar várias coisas na internet Sobre barulho, decibéis, som E pesquisando um pouco sobre alguns artigos científicos É possível um ser humano ficar louco com o silêncio gente Você começa a ouvir barulho do teu coração batendo Você começa a alucinar Então na medida do possível eu encontrei um lugar E demorou pra encontrar esse lugar Onde chega mais próximo do silêncio absoluto Então eu e o Jim, a gente foi atrás disso A gente tentou reproduzir uma sala mais silenciosa do Brasil Então a gente forrou ela completamente Eu vou usar o fone também pra abafar mais ainda o som E eu vou ficar em completo breu Escuro total Lendo alguns estudos a gente entendeu que pro ser humano começar a alucinar Começar a ficar meio louco Você precisa ficar aí pelo menos 30 minutos Numa sala que tem um som negativo Ou próximo de zero Pra deixar garantido isso aí gente Eu vou ficar o máximo possível Que a minha mente aguentar A gente vai gravar tudo E pra isso a gente vai mostrar pra vocês um aplicativo Que calcula a quantidade de decibéis que tem no local Eu paguei, eu comprei o aplicativo A gente vai lá pro lugar já já Eu vou mostrar pra vocês que ele chega muito próximo de zero Antes de mais nada eu queria falar pra vocês Que a gente vai tomar todo o cuidado do mundo E pra isso a gente criou várias regrinhas Pra gente seguir a risca Pra não acontecer nada comigo Não acontecer nada com ninguém Então tome cuidado Não façam isso E as regras são essas Eu preciso estar completamente sozinho O Jean ele só vai ficar do lado de fora Aguardando qualquer sinal meu Eu vou estar aqui no dispositivo Pro Jean entender que eu não quero mais Que eu não aguento mais Eu não vou poder mexer em nenhum tipo de celular Em nada que eu possa me entreter Então eu vou ficar em total silêncio Vou ficar totalmente quieto Parado Sem fazer absolutamente nada Eu vou estar com um cronômetro aqui no meu pulso Então a cada cinco minutos Eu vou falar um minuto O que tá acontecendo comigo O que eu tô sentindo O que tá acontecendo Falei um minuto E quieto Esperei mais cinco minutos E eu posso voltar a falar de novo com vocês Essa regra que você pensou foi monstro Obrigado Esse é o Jean tentando mostrar que tá tudo normal Que eu tô bem Mas eu não tô A sala não pode em hipótese alguma Passar de 21 DBA Por que 21 DBA gente? Porque isso é tipo Quase nulo É importante que em nenhum momento Na sala passe de 21 DBA A gente tomou todo cuidado do mundo Isso não vai acontecer Eu não posso dormir e nem desmaiar, tá? Estou me deixando claro Esse é um dos motivos, tá? Eu não posso dormir e nem desmaiar Fica claro pra vocês aí Eu vou ser monitorado pelo Jean Vocês já sabem A primeira coisa que acontecer Ele vai entrar lá E vai me salvar Ou não A qualquer momento que eu quiser desistir Eu posso sair É só apitar no dispositivo Então eu posso sair Segurança e saúde em primeiro lugar Tem que estar completamente escuro E vocês não tem noção O quão escuro é esse lugar É bril absoluto Não, absoluto É preto E é isso gente Eu tô muito ansioso Mas vamos lá Vamos conseguir Olha a gente Subterrâneo Descer as escadas Olha o sapão Que isola Ainda tá aberto E olha como já Fica em silêncio Irmão Você ainda vai colocar o abafador de som Irmão Irmão Você não tá entendendo Eu tô com medo Quando você desligar Isso vai ficar tudo Preto Irmão Olha eu tô com a minha câmera Gente Na hora que tiver saindo Eu vou mostrar Aonde que eu vou desligar a luz Colocar no vídeo aqui também Subir aqui o tripé Tá parecendo um filme de terror Nossa Mano Gente tem isolamento em tudo No teto Na parede Vamos ficar em total silêncio E vamos calcular Quando ele vai ficar Nossa Irmão O som da voz Bate 200 Pra vocês terem noção Gente Dá pra ver o nível O alçapão tá aberto O mínimo É limiar de audição Tipo É praticamente Nudo Quando eu fechar o alçapão Será que tá fazendo diferença o alçapão? Com certeza Esse aqui é o controle do pânico Esse aqui não aperta Sob nenhuma condição A não ser que você estiver passando mal Isso é o alarme do estúdio Vai tocar A casa inteira do estúdio Vai tocar Me dá o celular Já tô com o celular Eu me deixo sozinho Me abraça Eu juro por Deus Senta aqui onde eu tô Fica olhando fixo assim pra frente As paredes estão juntando Você tem a impressão Que a parede tá vindo te engolir Irmão Parece que ela vai se juntando É Então vai começar Tô com o seu celular Vocês tão vendo aí o albúd ali Eu vou agora Vim aqui no alçapão Olha isso gente Ó Ó albúd Vou apagar a luz tá Olha como é que vai ficar gente Se liga nisso É meus amigos Só queria dar boa sorte pro albúd Agora são exatamente 10h39 11h39 Eu venho pra abrir ele Fechou? Meu Deus do céu Vocês não tem noção como é isso mano Juro É muito estranho porque eu consigo ouvir cada batimento cardíaco Cada batimento cardíaco Eu tô conseguindo ouvir É uma sensação muito Muito, muito estranha É como se fosse a primeira vez que eu tava sentindo isso Tem alguns tons que eu consigo ouvir só no meu lado direito Tem alguns tons que eu consigo ouvir no meu lado esquerdo Mas o mais estranho disso tudo É que cada batimento cardíaco que acontece aqui no meu coração Eu escuto com muita, muita nitidez É como se eu tivesse sentindo uma pressão muito, muito forte vindo dos dois lados Eu começaria a sentir um pouco de falta de ar Não sei se isso é mental É porque eu sei que eu tô, tipo, num lugar completamente fechado Eu acho que a coisa mais próxima que eu posso falar pra vocês Dessa pressão Eu, por exemplo, isso acontece muito comigo Quando eu tô em São Paulo e eu vou pra praia Você sente uma pressão, assim, no teu ouvido Muito bom Tô começando a ouvir alguns sons Mas eu, mentalmente, eu tô falando assim, velho Isso é só coisa da tua cabeça Até porque eu sei que aqui não faz barulho nenhum, gente Eu sei que eu não tô ouvindo nada Mas é um som tão, tão real Que você começa a acreditar que você realmente tá ouvindo algum som Tipo, eu tô ouvindo tons Tô meio tentando me confortar Que não tá acontecendo absolutamente nada Que isso é coisa da minha cabeça Que isso não tá acontecendo Não sei se é porque eu tô ansioso Mas eu tô sentindo muita saliva Tipo, eu tô salivando muito Gente... A única luz que eu tenho aqui é da infravermelha Ela tá se mexendo É isso que eu tenho aqui tá chovendo eu tô com uma leve impressão já tá começando a chover sabe quando tá chuviscando tá bem baixinho bem baixinho a chuva é como se estivesse garoando em tudo quanto é lugar aqui eu tô praticamente protegido numa caverna mas tá garoando tá garoando em cima essa coisa na minha cabeça não tá garoando não tá eu tenho certeza caramba essa é a minha maior curiosidade gente gente gente, essa luz acendeu eu juro por Deus eu juro por tudo que existe mais sagrado eu vou conseguir eu não sei que a chuva tá aumentando tá ficando é como se a chuva estivesse mais próxima de mim é como se estivesse chovendo mais forte eu estive sentindo a chuva aqui próximo do meu ouvido eu tô sentindo sons no meu corpo que eu nunca tinha ouvido antes eu não sei se é porque você sempre tá vivendo num lugar que tá sempre fazendo barulho mas quando eu mexi o meu pescoço é como se eu tivesse sentindo cada coisinha do meu nervo se mexendo está sendo as experiências mais loucas na minha vida inteira esses cinco minutos passaram muito rápido se não fosse o cronômetro na minha mão eu acharia que eu estaria aqui tipo, há cinco horas você perde completamente a noção de tempo eu tenho a sensação de que isso tá passando muito rápido é uma sensação de que isso tá passando muito, 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 muito rápido o barulho tá tá normal o barulho o barulho da chuva e o barulho da chuva tá aumentando muito como se isso fosse muito real tá ficando frio gente, sabe quando tá muito claro e você consegue ver a poeira sabe quando a poeira começa a flutuar, gente eu sinto que eu tô vendo eu tô voltando aqui agora mano, já passou um bom tempo aqui onze e meia os meninos falaram pra eu vir aqui porque eles estavam preocupados com a bude quase não há bastante tempo e a bude não falou nada ele não apertou botão nenhum eu preciso saber se ele tá bem se o botão tá funcionando se não tá funcionando daqui exatamente 15 minutos acho que vai dar mais ou menos uma hora uma hora e dez eu vou vir vou abrir gente 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 me cheira daqui me cheira daqui gente 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 tô vendo coisa mano, calma aí calma aí velho gente, eu tô escutando a bude bater aqui 11h51 maior ideia a bude mano, você tava dando umas porradas na porta tava, mano me cheira daqui velho tá bem, mano? você não tá entendendo você não apertou o botão, mano? não queria tocar o alarme você não tem noção do que eu vi, velho você não tem noção é uma coisa louca, irmão você não tem noção eu juro por Deus, irmão é real, mano olha isso irmão o negócio é osso mano, você tá ouvindo uma chuva, irmão você tá ouvindo chuva? não, para de chover faz muito tempo não choveu em nenhum momento não mano, não esquece isso aqui foi de louco, velho